Olá, queridos amigos da Rede Vida. Meditaremos sobre a Virgem Maria. Há uma canção muito antiga mariana, escrita pelos eslavos bizantinos, que canta, Santa Maria, Mãe do Senhor, a tua fé nos guia, dirija seu olhar para seus filhos, tu que és a terra do céu, o caminho é longo e a noite cai sobre nós, intercedei por nós junto a Cristo, terra do céu. Como é belo ver que o hino apresenta a Virgem Santa como a terra celeste. De fato, ela é o âmbito da criação ao qual Deus desce direta e explicitamente. Ela é o ventre fértil oferecido à humanidade para que a encarnação do verbo se realize em nossa história. Por outro lado, a doce confiança dos fiéis, que fixam o olhar nesta mãe, que é a crente por excelência, como exclama Isabel, a mãe de João Batista, no Evangelho de Lucas, apresentando-a, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurada, aquela que acreditou. ela leva-nos pela mão neste caminho e conduz-nos ao seu filho para que as nossas almas encontrem a paz e a serenidade. Esta presença feminina, excepcional na fé cristã, é um sinal de confiança, doçura e esperança no meio da heridez do mundo. Santa Maria, rogai por nós. Professor Fernando Tadeu, para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Tchau, tchau. Tchau.